Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Estamos com o projeto Natal com Jesus Cristo, onde tiramos cinco minutos para clamar, para louvar e para interceder por toda a humanidade, especialmente por você que participa. Hoje o tema é o caminho de Jesus. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 3, verso 3, que diz assim Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando diz Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. É Natal, é tempo de graça, é tempo de justiça, é tempo de alegria e paz. Jesus é o Senhor que vem salvar o teu povo, do qual fazemos parte, eu, você. Preparai o caminho do Senhor, já dizia João Batista, E significa conformar nossa vida à vontade de Deus. É preciso converter, é preciso aproximar-se de Jesus, é preciso voltar-se para a justiça e para o amor. Natal é amor, Natal é tempo de oração, Natal é salvação. João Batista já alertava que é preciso despertar o povo do comodismo, do pecado e preparar-nos para o encontro com Jesus, que batiza com o Espírito Santo, que santifica, que restaura e que nos purifica para a salvação. Assim, é preciso urgente saber que o Natal é um tempo onde o próprio Deus vem em nosso encontro e espera que possamos abrir o nosso coração, que possamos abrir a nossa casa a Ele. Hoje, de um modo especial, vamos fazer a nossa oração pelos pobres do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por Jesus, com Jesus e em Jesus queremos suplicar. Suplicar pelos pobres, pelos pobres doentes, pelos pobres que estão na cama, necessitando da sua graça, necessitando da sua misericórdia, necessitando da vossa intervenção, pelos pobres que estão abandonados, Senhor, nas ruas, principalmente nas grandes cidades. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque tu és o Senhor. Tu conhece cada coração e, por isso, nós te invocamos neste momento sobre os tristes, Senhor. Quantas pessoas tristes, decepcionadas, Senhor. Quantas pessoas famintas, Senhor, que estão passando fome, passando necessidade de comida material e também de comida espiritual, Senhor. Por isso, nós te clamamos, Senhor. Nós te suplicamos pelos desempregados, Senhor. Quantas pessoas pobres estão desempregadas, Senhor. Por isso, nós te pedimos, Senhor, vai entrando, vai penetrando no coração das pessoas decepcionadas, Senhor. Quantas pessoas decepcionadas, Senhor, com a humanidade, Senhor. Quantas pessoas fora do sistema, Senhor. Por isso, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te damos graça pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor por cada pobre da humanidade, por cada pessoa que está fora do sistema, por cada pessoa que está passando necessidade de comida, tanto espiritual quanto material. Obrigado, meu Deus, por Jesus. Com Jesus, nós possamos gritar. Osana, é Natal, é tempo de glória. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã e vamos que vamos.